e fala rapaziada bom é isso mesmo se eu venho aqui faço um vídeo defender uma ideia era defendendo uma posição algo assim eu também tenho que me redimir se eu fiz algo de errado tenho que me retratar então essa manhã amanhã não agora agora praticamente vim aqui é uma hora da tarde agora vim aqui ver o danamento do esporte como que está com o Flamengo vai jogar amanhã e tal aí vejo a notícia que Gerson não depõe e STJD vai fechar inquérito de injúria racial sem ouvir jogadores do Flamengo Natan e Bruno Henrique também prestariam depoimento nessa quarta mas não compareceram STJD negou o pedido de adiamento do Flamengo que alegou que atletas estão concentrados se fosse algo tão importante assim poderia ter jogo hoje que os caras iriam eu penso assim e eu pensei muito pensei repensei repensei eu não quero que concordem comigo com tudo que eu falo não não justamente eu o canal aqui é eu trago minhas opiniões meu ponto de vista algumas críticas e as pessoas têm total direito de comentar colocar nos comentários aí discordar total direito de discordar entendeu eu vim aqui de minha cara tapa defendi o gesto defendi mesmo porque sou totalmente contra injúria racial não tem como ser a favor disso mas quando alguém compra a briga essa pessoa tem que até o fim entendeu tem que até o fim aí chega no dia da audiência vai na delegacia vai nisso vai aqui naquele outro admiro muito Gerson admiro gosto muito do futebol dele gosta de ver jogar mas foi uma atitude falha se ele no dia lá da entrevista que ele fez a denúncia ele fala por todos os negros então hoje ele deveria responder pelos negros anos nessa quarta-feira que era audiência e ele não foi entendeu então quando eu li a notícia eu fiquei envergonhado ficará aqui falei apoiai o cara tal para que para nada entendeu aí como eu disse pensei repensei troquei ideia com alguns amigos cheguei discutir tal e é o óbvio é o óbvio né aí aí você depois que você se acalma você para e respira lógico que o tom a copia sua fala a gente não se agrada evidente agora se o cara falasse cala a boca macaco aí seria uma parada totalmente diferente cala a boca negro cala a boca branco cala a boca índio cala a boca paraíba cala a boca baiano como é que como você se sente você ouvir isso tá ligado esse dia eu tava no trabalho lá comecei um trabalho novo chegou um camarada perto de mim e aí negão beleza eu olhei para o cara aí eu parei e pensei pô mas eu sou negro o pior se ele chegar a ser branco beleza e aí morena não gosta que me chamem de morena não gosto porque eu não sou morena sou negro pior se ele chegasse perto de mim foi e aí morena beleza eu falo não pode me chamar de negão tranquilo tranquilo tá de boa não pode me chamar de negão sou negro então a gente a gente aprende com nossos erros enquanto há tempo para a gente aprender com nossos erros a gente cresce a gente evolui entendeu então eu quero fazer um pedido de desculpa aqui aos meus inscritos aquele vídeo que eu fiz vou deixar o vídeo lá vou apagar nada também tá lá vou deixar lá e é minha decepção com essa atitude do gesto se ele tivesse de fato lutando pela causa que é um negócio que acontece mesmo dentro de campo o racismo acontece no futebol no esporte qualquer lugar na política acontece em qualquer lugar o racismo acontece mesmo isso aí não tem tem limites infelizmente não tem limites as pessoas não aprendem as pessoas não conseguem viver em sociedade não consegue viver com a diferença um dos outros não consegue viver deu então peço desculpa aí a todos vocês via a todos vocês e aí